Pagadona Cleo Pagadona Cleo, macho pobre Ao vivo Final de semana, eu briguei com a mulher Peguei a balsa, fui parar no cabaré Sem dinheiro no bolso, eu pedi dez cervejas E as raparigas eram a minha sobremesa A dona me deu um baculejo e tomou meus anzuzinhos Tinha pegado, emprestado no vizinho Meu lugar preferido, quando eu volto no céu Meu lugar preferido é o cabaré da Cleo Meu lugar preferido, quando eu volto no céu Meu lugar preferido é o cabaré da Cleo Final de semana, eu briguei com a mulher Peguei a balsa, fui parar no cabaré Sem dinheiro no bolso, eu pedi dez cervejas E as raparigas eram a minha sobremesa A dona me deu um baculejo e tomou meus anzuzinhos Tinha pegado, emprestado no vizinho Meu lugar preferido, quando eu volto no céu Meu lugar preferido é o cabaré da Cleo Meu lugar preferido, quando eu volto no céu Meu lugar preferido, quando eu volto no céu Meu lugar preferido é o cabaré da Cleo Meu lugar preferido, quando eu volto no céu Meu lugar preferido é o cabaré da Cleo Puxa e me dá Sai de lá sem pagar não Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Desejos explodindo em mim Na boca o gosto do seu beijo ainda está Me queimado Madrugada em meu olhar Cai a chuva sem parar Reclamo O vento bate no portão Faz frio no meu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você aqui Engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer Voando O meu corpo perto do céu Pra ficar juntinho ao meu E arrancar de mim Essa tristeza Igualzinho a lua e o sol Eu e você sobriu em sol Brincando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Na boca o gosto do seu beijo ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolvo o que roubou de mim E leve embora essa saudade que está me matando Continuo te amando Te amando O meu corpo pede o céu Pra ficar juntinho ao meu E arrancar de mim Essa tristeza Igualzinho a lua e o sol Eu e você sobriu em sol Brincando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Não dá mais pra ficar assim Devolvo o que roubou de mim Devolvo o que roubou de mim Leve embora essa saudade que está me matando Continuo te amando Te amando Eu sei que você nunca quis ver chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite ou de dia Bate descontassado numa arritmia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite ou de dia Bate descontassado numa arritmia Eu sei que você não quis fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você não quis fazer chorar Eu sei que você foi sincera demais Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite ou de dia Bati descompassado numa arritmia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite ou de dia Bati descompassado numa arritmia Bruno Vini Primeiramente eu gosto mais a mais Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva mata a candeia Só com o peso do truco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas focas se riscassem Procurando cortes São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva mata a candeia Eu só com o prejo do truco Cê sabe que a gente não tem moral Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas focas se riscassem Procurando cortes Procurando cortes São dois corações Desputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com o prejo do truco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas focas se riscassem Procurando cortes São dois corações Desputando quem é o mais forte São dois corações Desputando quem é o mais forte Puxa MD Bruno Vinho Alvinho Aqui a sofrência é garantia Pelo menos dessa vez Vê se me entende E coloque de uma vez Nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado Por favor Vê se mata a solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus sabe Que eu sofri O que eu chorei Se eu devia algum pecado Já apaguei Por favor Não me imponha o seu castigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar Com você Nos meus sonhos De amor Tira de dentro de mim Esse amor que deseja Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Pelo menos dessa vez Vê se me entende E coloque de uma vez Seu castigo Seu castigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar Quero transar com você Tranque a porta e me beija Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Tomei a saideira na calçada Porque o boteco Porque o boteco fechou Tava jogado Tava só o caco Mas veio o caminhão do lixo e me levou Peguei o spray na mão do pichador E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu Olhei pro céu E vi uma estrela cair Fiz um pedido Queria o coração assim O coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor E não amar ninguém É pra fazer amor E não amar ninguém O coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor E não amar ninguém É pra fazer amor E não amar ninguém E não amar ninguém Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado Tava só o caco Mas veio o caminhão do lixo e me levou Peguei o spray na mão do pichador E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu E vi uma estrela cair Fiz um pedido Queria o coração assim O coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor E não amar ninguém É pra fazer amor E não amar ninguém Coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor E não amar ninguém É pra fazer amor E não amar ninguém Coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém É, falar a verdade você não quer Ontem cê dizia eu te amo Hoje eu já sou segundo plano E não é normal terminar assim Foi só oi e tchau Trauma pra mim Vou deixar você ir Vou deixar você ir E se você voltar É porque sentiu saudade do pivete aqui Vou deixar você ir Vou deixar você ir E se você voltar É porque sentiu saudade do pivete aqui É, falar a verdade você não quer Ontem cê dizia eu te amo Hoje eu já sou segundo plano E não é normal Foi só oi e tchau Foi só oi e tchau Trauma pra mim Vou deixar você ir Vou deixar você ir E se você voltar É porque sentiu saudade do pivete aqui Vou deixar você ir Vou deixar você ir E se você voltar É porque sentiu saudade do pivete aqui Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo charme Joga todo charme que puder pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quer aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe leia o pingo a letra eu posso decifrar Seu jogo do amor Também sei jogar No telefone toca você já não quer entender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Quando o telefone toca você já não quer entender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você 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 Não dá pra entender você de novo assim Fica calada e se afasta de mim Se eu pergunto se está bem, você diz eu nem sei Tá difícil seguir assim, durante o dia você reclama No final da tarde nem adianta te chamar de meu bebê Mas na noite só dá eu e você Tá ruim, mas tá bom Maria, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Se eu pudesse eu bebia na cama Porque lá é o único lugar que você diz que me ama Tá ruim, mas tá bom Maria, tá bom, tá ruim, mas tá bom Se eu pudesse eu bebia na cama Porque lá é o único lugar que você diz que me ama Durante o dia você reclama, no final da tarde nem adianta Te chamar de meu bebê, mas na noite só dá eu e você Tá ruim, mas tá bom Maria, tá bom, tá ruim, mas tá bom Se eu pudesse eu bebia na cama, porque lá é o único lugar que você diz que me ama Tá ruim, mas tá bom Maria, tá bom, tá ruim, mas tá bom Se eu pudesse eu bebia na cama Porque lá é o único lugar que você diz que me ama Tá ruim, mas tá bom, tá bom Nunca pensei que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada, toma conta de mim Antes de você chegar, só tinha solidão Somente marcas e feridas no meu coração Amor, você é tudo que eu preciso Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso Esse cabelo, cor de ouro é quem me deixa louco Esse sorriso, os teus lábios que me entregam todo Não sei mais viver minha vida sem você por fé Amor, sem você a vida é um deserto Esse cabelo, cor de ouro é quem me deixa louco Esse sorriso, os teus lábios que me entregam todo Não sei mais viver minha vida sem você por fé Amor, sem você a vida é um deserto Amor, você é tudo que eu preciso Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso Esse cabelo, cor de ouro é quem me deixa louco Esse sorriso, os teus lábios que me entregam todo Não sei mais viver minha vida sem você por fé Amor, sem você a vida é um deserto Esse cabelo, cor de ouro é quem me deixa louco Esse sorriso, os teus lábios que me entregam todo Não sei mais viver minha vida sem você por fé Amor, sem você a vida é um deserto Um deserto Você saiu e falou que nunca mais ia voltar Queria ser feliz, cê me tá bom Eu duvido Juro que não é praga minha Mas não vai encontrar Alguém que te ame tanto Se quer ir, então vá Eu duvido Eu tenho pena quando perceber que foi Um passatempo e nada mais Há uma vontade e um momento Vai bater arrependimento Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Tá vendo? Você não me escutou Tá aí sofrendo Foi procurando fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha Vem no fundo dos meus olhos Bem feito Ninguém mandou se aventura cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez Bem feito Eu tenho pena quando perceber que foi Um passatempo e nada mais Há uma vontade e um momento Vai bater arrependimento Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Tá vendo? Você não me escutou E tá aí sofrendo Foi procurando fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha Vem no fundo dos meus olhos Bem feito Ninguém mandou se aventura cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez Bem feito Aô, investimento errado, meu Deus Puxa, M10 Pra começar Do nada ela some Depois que eu passei O meu carro pro seu nome Foi por amor Tudo que fiz Botei o silicone Dei um iPhone X Eu investi Mas sem redor E o lucro que eu tive Foi ser gordo Virei resenha Virei chacota Mas eu gasto o dobro se ela me ligar Dizendo que volta Oh, minha ex Destrói a minha vida só mais uma vez Inesquecível tudo que você me fez A cada boleto que eu tô pagando É uma lágrima rolando Oh, minha ex Destrói a minha vida só mais uma vez Muda esse semblante do meu rosto Por que você não volta aqui pra mim Aí eu pago os meus boletos com gosto Eu investi Mas sem redor E o lucro que eu tive Foi ser gordo Virei resenha Virei chacota Mas eu gasto o dobro se ela me ligar Dizendo que volta Oh, minha ex Destrói a minha vida só mais uma vez Inesquecível tudo que você me fez A cada boleto que eu tô pagando É uma lágrima rolando Oh, minha ex Destrói a minha vida só mais uma vez Muda esse semblante do meu rosto Por que você não volta aqui pra mim Aí eu pago os meus boletos com gosto Tô querendo paredão Me enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu O dono do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com outro Em um motel E aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Te dei amor Eu fui fiel Você com outro Em um motel E aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso A nossa casa O que me chama atenção É a porta e o telefone Ou entra Ou toca Essa angústia me mata Espera me maltratar A nossa cama Continua bem daquele jeito Que você deixou E eu me lembrar E eu me enfeita Sumiço repentino Não quer cicatrizar Não quer cicatrizar Eu faço o que com o meu amor Eu faço o que com o meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Tô esperando a minha casa Tô esperando aquela porta Lá fora Lá fora tudo parou Eu faço o que com o meu amor 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 Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Eu faço o que com o meu amor 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 Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Tô esperando aquela porta abrir E o telefone tocar A nossa cama